A palavra de vida eterna do Evangelho de São João, capítulo 1, versículos 29 a 34. No dia seguinte, João viu Jesus aproximar-se dele e disse, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dele é o que eu disse, depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho, eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse, Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho, este é o Filho de Deus. Durante séculos, o povo do Antigo Testamento esperou a chegada do Messias. Messias não é apenas o sentido corriqueiro da palavra, o enviado, o ungido, mas João Batista nos aponta exatamente a identidade clara de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vi e dou testemunho, este é o Filho de Deus. O primeiro ponto para nós vivermos a palavra no dia de hoje é repetir na nossa oração pessoal, eu vi e dou testemunho, este é o Filho de Deus. Estar diante de Deus, estar diante de Jesus Cristo, dizer Ele é Deus verdadeiro. E a igreja nos ensina, Ele é Deus com o Pai e com o Espírito Santo. Deus é família, Deus não é solidão, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E nós professamos esta fé. Essa é a primeira lição que nós aprendemos no dia de hoje. Professar a nossa fé. Depois a palavra testemunho. Eu vi e dou testemunho. Dou testemunho. Dar testemunho é garantir algo a respeito de uma outra pessoa. Dar testemunho é dizer, eu estava presente, eu sei o que aconteceu, eu garanto. Que bom se a nossa vida puder garantir aquilo que falamos, a fé que professamos. Que bom se a nossa vida conseguir efetivamente manifestar tudo aquilo que nós dizemos na nossa profissão de fé. Este é um belo desafio. Um caminho a ser percorrido com fidelidade a nosso Senhor. Para dar testemunho da fé que nós professamos. É palavra de vida eterna. I don't know. I don't know. Eu quero saber. Obrigado.